O presidente Lula adiou a viagem que faria para a China por questões de saúde. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que está no Palácio da Alvorada e tem mais informações pra gente. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, nesta segunda-feira, o presidente Lula não tem compromissos oficiais. Ele fica aqui no Palácio da Alvorada, em repouso. Ele se recupera de uma broncopneumonia bacterial e viral por influência A, diagnosticada neste fim de semana pelos médicos após exames no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Por esse motivo, a viagem dele à China e da comitiva foi adiada, esta viagem que estava prevista para este sábado. Ela foi adiada até que se encerre o ciclo de transmissão viral. Uma nova data será marcada. O ministro-chefe das Relações Institucionais da Presidência da República esteve com o Lula e informou que ele se recupera bem dessa pneumonia leve e que ele optou pelo adiamento da viagem até mesmo para proteger a comitiva. Vamos assistir. Vamos ouvir o que ele disse. A decisão de não realizar a viagem foi a decisão por orientação da equipe médica, doutora Ana e doutor Calil. Primeiro para que ele possa se reestabelecer melhor, ter mais tranquilidade, mais tempo de repouso para reestabelecer ainda mais essa evolução clínica. E também porque, como foi identificado, que ele está com a gripe também pelo vírus influenza A, é uma própria orientação dos médicos e da própria decisão também do presidente de não fazer a viagem porque ia estar dentro do avião, podia transmitir isso para outras pessoas que estariam dentro do avião, também para a comitiva. Mais uma vez, o presidente mostrando uma profunda responsabilidade, não só com a saúde dele, mas com a saúde dos outros. Obrigado.